Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu respondi a pergunta do Ronaldo Carvalho, é isso mesmo, que ele fala o seguinte, você poderia fazer um vídeo de como importar um arquivo no formato PDF e extrair os dados desse PDF para criar algo no banco de dados, para levar para o banco de dados do Bubble? Bem, sim, isso é possível, tá, Ronaldo? E eu vou te mostrar nesse vídeo, mostrar para todos vocês como a gente pode fazer isso. E como exemplo, eu vou criar algo que você poderia utilizar para criar rapidamente um registro de um usuário, tá? Se você, talvez, uma plataforma de criação de perfil, uma plataforma de, como o LinkedIn, que você pode enviar o seu currículo e ele já criar o seu perfil automaticamente de acordo com o currículo que você enviar. Então, é possível você fazer isso. A plataforma é a Afinda, que eu escolhi aqui para trazer para vocês. É bem interessante ela, a gente envia um PDF, a inteligência artificial lê esse PDF e gera informações no formato JSON, do qual a gente pode extrair e criar dados dentro do banco de dados do Bubble, tá? Então, se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal que me ajuda demais, tá? E toda semana eu estou trazendo vídeos novos aqui de como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Então, se inscreve aí, deixe seu comentário e compartilhe com todos os seus amigos, tá? Então, bora lá, sem enrolação, bora para o vídeo. Bem, pessoal, primeiro passo para a gente começar esse tutorial aqui, a gente vai acessar esse site aqui, tá? O link vai estar aí na descrição, que é o afinda.com, tá? Esse, o que é que faz essa plataforma? Bem, ele tem alguns serviços aqui. Se você vem aqui em produtos, você vai ver que ele tem alguns serviços aqui. Você pode extrair informações de invoice, invoice serve faturas, tá? Resume match, que é para você comparar currículos. E resumo passa, é esse que a gente vai utilizar aqui, tá? Tem resumo redactual, tem draft table, também que são outros serviços deles aqui. Mas o que a gente vai fazer hoje é esse aqui, ó, resumo passa, tá? Que a gente vai enviar um currículo. E a gente vai, a inteligência artificial vai ler esse PDF e vai extrair os dados para a gente, para a gente salvar no nosso banco, tá? Então, acesse aí afinda.com e vai ter toda a documentação dele aí. Depois que vocês criarem um cadastro, vocês vão receber aqui a sua chave, a API Key, tá? Você tem 200 créditos aí de testes, tá? Então, dá para testar muito, dá para fazer muita coisa, né? Então, vamos lá. Primeira coisa. Esse tutorial é um pouco mais avançado, tá? Se você está iniciando agora no Boba, eu peço que você vá com calma. Se não entendeu, volta, assiste de novo, tá? Ele é um pouco... Mas é um pouco avançado, mas está tudo aqui, tá? Está tudo na documentação. Eu não vou inventar nada, não vou trazer nada diferente. É tudo que está aqui na documentação. Eu só vou passar para vocês, tá? Então, vamos lá. Como é que está aqui no... O nosso banco de dados está aqui. Eu já criei aqui um... Eu coloquei aqui um file upload, porque a gente vai subir, precisar subir, né? O arquivo para poder ir para a API. A gente clicar nesse botão. Ele vai enviar o nosso arquivo para a plataforma e vai retornar alguns dados. Ele vai ler esse currículo para a gente e a gente vai poder captar esses dados e salvar separadamente, tá? Aqui eu já tenho... Aqui eu botei um grupo repetidor exibindo os arquivos que estão lá na minha plataforma, tá? Aqui é via API, tá? Aqui não é o que está salvo no banco. Aqui é o que está na API. Beleza. Como é que a gente faz isso? Bem, como eu falei, está tudo aqui na documentação, tá? Se vocês virem aqui, ó. Resume e passa, tá? Resume e passa. A gente pode pegar aí tudo sobre currículo. E aqui a primeira ação que a gente vai fazer é pegar a lista de currículos. E se você vir aqui no código, já tem aqui, ó. Shell mais core, tá? Esse código Shell aqui. Se você copiar ele aí, colar lá no bubble, ele já vai trazer bem certinho a chamada, tá? E para isso, a gente precisa de quê? Bem, aqui no plugin, você vai instalar esse plugin aqui, ó. API Connector, tá? API Connector. E vai criar uma nova chamada aqui. Eu coloquei ela no nome de Afinda, tá? E criei uma nova chamada. Que é o quê? GetList of Our Resumes. Que é trazer todos os currículos. A chamada é do tipo get. O nosso endereço é esse aqui. API.afinda.com versão 2, tá? Eu tinha feito isso há um tempo atrás e era versão 1 ainda. Mas versão 2. Bem, aqui no cabeçalho, você vai adicionar aqui no authorization, que é do tip bearer. Tip bearer, você vai dar um espaço aqui, tá? E colar sua chave API aqui. Sua chave API vai estar aqui, tá vendo? API key. Só copiar ela aí. E dar um espaço aqui depois do bearer e colar ela. Beleza? Deixa ela comprivada. E você vai dar uma... Vai iniciar a chamada aí. Ele vai me retornar aqui a lista de todos os currículos que estão cadastrados lá, tá? E que você enviou já para o sistema. Aí você vai dar um salve aí e beleza. Isso aqui a gente vai utilizar para quê? Justamente para isso aqui. Aqui a gente tem uma lista de currículos que estão lá. Você pode colocar aqui uma ação para quando clicar aqui, abrir um pop-up e exibir mais detalhes sobre o currículo. E a gente pode pegar a partir daqui, né? Porque ele me informa aqui, ó. Se você vier aqui, essa lista aqui é uma lista dos currículos que estão lá na plataforma. E ele traz todos os resultados, tá? E que resultados é que ele me traz, ó. Ele traz o nome do arquivo, se foi lido, se falhou, o tempo de que expira e o identifier. E com esse identifier, a gente vai poder ler os dados desse arquivo, tá? Mais na frente a gente vai falar aqui. Beleza. Aqui em plugins, novamente, agora a gente vai criar a nova chamada que é para a gente enviar o arquivo. Propriamente dito, tá? Enviar resumo. Resumo é currículo, tá? Então, ela é do tipo post. É para esse endereço aqui. Você vai colocar esse endereço, tá? E aqui tem alguns cabeçalhos. Autorization, mesma coisa. Você precisa de autorização para enviar. Você vai colocar a sua chave API Kik aqui. Você vai colocar esse outro cabeçalho aqui. Accept Encoding, tá? Que é do tipo de Rezip, Deflate, tá? Pode deixar tudo privado aí. O Content Type, Multipart Form Data. Porque você vai enviar um dado aí, tá? E bota esse Accept aqui dessa forma. Lembrando, eu não estou inventando nada disso, tá? Isso aqui está tudo aqui na documentação. Se você vir aqui, ó. Upload Resume Pass. Está justamente isso aqui que eu falei, tá? Tudo isso aqui. Beleza. Agora a gente tem os parâmetros de corpo, né? Está aqui também, tá? Ele está aqui, ó. O corpo está aqui. O arquivo, a URL, a data, Identify, está tudo aqui. A gente vem aqui e vamos criar esses campos aqui, tá? Os parâmetros. File. Se você vir, ele vai estar aqui. File, está vendo? E ele é do tipo arquivo, tá? Ele é do tipo arquivo. Então, você vai vir aqui, ó. E colocar aqui, ó. Send File. Marcar essa caixinha aqui. Que você vai enviar um arquivo. E aqui você escolhe logo um arquivo padrão, aí. Você pega um arquivo PDF para você poder enviar. E o File Name. File Name, você vai botar o nome do arquivo e ponta algum PDF, né? Não tem nada. Você não deixa ele privado para você poder colocar o nome dele aqui, ó. E quando eu for enviar, a gente vai criar uma ação. Aqui, ó. Enviar Resume. E aí o File Name vai aparecer aqui. E aí você pode colocar o mesmo nome que está no arquivo, tá? Então, vamos lá. Voltar lá para a chamada. Bem. Esse Wait, você bota o True, tá? E a linguagem é PT, português. Dependendo da sua aplicação. Você pode colocar outra linguagem aí. Ele aceita até 56 linguagens, eu acho. 50 e alguma coisa, quer ver? Bem. É algo aí. É mais de 50, tá? Mais de 50 linguagens ele aceita. Então, vamos lá. Aqui, de posse disso tudo aqui desse... Vou até deixar aqui para você pausar aí e você copiar a chamada. Você pode copiar ela aí. Se você não quiser pegar aqui na documentação. E aí você dá uma... Você inicia a sua chamada. Eu estou enviando aqui o arquivo para lá. E ele já me retorna com todos os dados que eu preciso. Então, ele me traz aqui o ID, já me traz a organização da educação. Vamos dizer assim, do que é que você é formado. Isso aqui eu estou enviando um currículo, tá? Então, está aqui. É a Universidade Federal da Paraíba, engenheiro mecânico. É, eu sou engenheiro mecânico. Quem não conhece, não sabe. Eu sou engenheiro mecânico. E aqui tem alguns dados. Ele traz e-mail, traz o início do curso, o final do curso. O estado onde você está, sua localização, o nome. Ele entrega tanto o seu nome completo, como o último nome, o primeiro nome e o nome do meio. Ele pega tudo separadinho. Ele pega o seu endereço do LinkedIn aqui. Sim, esse currículo que eu estou enviando aqui é o do LinkedIn, tá? Aqui tem alguns skills, tá? Aí tem o sumário também. É importante, ele traz aqui também o sumário. Profissão. Já que eu botei outra coisa. Desenvolvedor web, fundador do mundo no code. E... Então, é muita coisa aqui que ele traz para você, tá? Você pode criar aí vários campos aí para você extrair. Tem muita coisa aqui que você pode pegar, tá? Então, a gente dá um save aqui. Beleza. Lembrando que isso aqui, essa ação é do tipo ação, tá? E essa aqui acima é do tipo data. Beleza? Só recapitulando aqui. E agora, vamos fazer o seguinte. Essa última chamada, para que é que serve? Get Past Results. É justamente aquilo que eu falei anteriormente. Quando você clicar ali na alguma célula, em algum dado, você pode exibir dados desse currículo em questão. Não precisa ter no banco. Você pode trazer isso via API, tá? Então, esse Get Past é para você pegar resultados de algum currículo, tá? Por isso que ele vem aqui, com o Identifier. Então, você vai colocar o Identifier. A API é essa aqui. Eu não sei nem se mudou. Eu mudei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse já mudou para a versão 2. Acho que já mudou também. Cadê? É a versão 2 mesmo, tá vendo? Ó, versão 2. Vamos alterar aqui também. Coloca a versão 2. Reinicia. Esse Identifier ali é de um currículo que já está lá, tá? Então, ele traz todos os dados também. Bem, galera, então aqui você tem a sua lista de currículos que estão lá na plataforma e você pode ter também no seu banco, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai criar agora essa interação aqui. Bem, aqui eu coloquei um File Upload, tá? Para você subir o arquivo. E um botãozinho aqui de Enviar. Vamos lá. Quando eu clicar aqui no botão Enviar, eu vou vir em Enviar Resume. Enviar Resume é o quê? É a nossa chamada aqui, ó. Enviar Resume, tá? Enviar Currículo. E o que é que você vai colocar? Ele é um dado dinâmico, né? Um Dynamic Link que está onde o arquivo? No File Upload, que é esse seu elemento aqui. E o File Name. File Name você puxa do File Upload, tá? Você pode vir aqui, ó. Vai ser no File Upload, A, Velho, tá? Aí eu vou botar em More. Aí tem aqui, ó. File Name. Aí você coloca um ponto PDF no final. Tá? E assim que a gente envia, a gente pode extrair esses dados, tá? Então, você vem aqui, ó. Eu criei uma tabela, tá? Criei uma tabela aqui, ó. Chamada Currículo. Onde eu estou colocando e-mail, formação, nome completo e sumário. Peguei só esses dados, tá? Mas tem uma vastidão de informações ali, tá? Que você pode pegar. Então, beleza. Eu vou criar um novo currículo. Vindo de onde? Aí agora aqui a gente pega, ó. E-mail, formação, nome completo, sumário. Pega tudo do resultado do primeiro passo, ó. Resultado do primeiro passo, a finda. Que foi o envio do currículo para a finda. E agora eu trago, ó. E-mail, first item. Formação. A gente tem aqui, ó. Accreditation, education. Nome completo, name and role. Sumário, ó. Sumário, tá? Então, tem vários outros campos lá que você pode ver aqui, ó. Data de nascimento. Location. Nome da rua. Cidade. Código postal. LinkedIn. Website. Sumário. Total de experiência. Profissão. Tem muita coisa aqui. Muitos dados que você pode utilizar aí. Principalmente se você for criar uma plataforma que necessita de currículos, tá? Para facilitar o processo. A pessoa envia o currículo e já cria o perfil do usuário todo. Então, é bem interessante. Então, pronto. A gente criou aqui um novo currículo. Então, vamos testar isso aqui agora. Vamos lá. Quando eu clico aqui, eu vou enviar. Esse... Cadê? É o mesmo aí que eu vou enviar. Que é o do LinkedIn, tá? Tá aqui. Profile.pdf. Eu vou enviar agora. Ele tá enviando. Para o Afinda. E ele vai me retornar com os dados já criados. Ó, ele já trouxe aqui. O nome do arquivo. Tá o nome do arquivo mesmo? File.pillator. File.name. Não. Vamos lá. Agora a gente vem aqui no banco de dados. Se vier, ele tá aqui. É isso aqui, ó. 11.2. Fez mesmo? É, 11.2. Foi criado agora. Tá vendo? Então, aqui ele já pegou. Pegou o e-mail. Pegou a formação. Nome completo. E o sumário. Tá? Então, é isso. Assim você consegue extrair vários dados. Facilitar o cadastro. E você ganha muito tempo com isso aqui. Se você colocar um tipo de cadastro dessa forma. Se você precisa, né? Dessa forma. É bem interessante. Vale a pena. Se você for criar uma plataforma para isso. E ele tem outros produtos aqui, tá? Esse de invoice é bem interessante também. Que você envia faturas. E ele consegue ler tudo que tá na fatura, tá? Com valor, cliente, tudo. É bem interessante. Dá uma olhada aí também. E lembrando que tá tudo aqui. No... Na documentação, tá? Tá tudo aqui. É só você ler direitinho. Tá tudo aqui. Então, espero que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Comente aí abaixo o que você achou desse vídeo. E, precisando, é só falar aqui comigo que a gente traz aulas novas como essa, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.